Onde é que você quer estar no milênio? Eu falei que era óbvio, você quer estar com Jesus no céu ou quer estar morto aqui na terra? Quer estar aí com o corpo espalhado aí pela terra ou quer estar com Jesus no céu? É claro que todos nós vamos responder assim, eu quero estar com Jesus no céu, eu não quero nada de destruição, não quero nada de diabo, não quero nada de ficar aqui na terra destruído, eu sei, todos querem ir para o céu, mas a grande questão é, você está vivendo de acordo com quem quer ir para o céu? Aí muda completamente de figura, querer ir é uma coisa, agora viver como quem está indo é completamente diferente, você pode querer ir para muitos lugares, mas você está se preparando para ir para esses lugares? E aí muda completamente de figura, querer ir para o céu, mas você está vivendo de acordo com quem quer ir para o céu,